Muito bem, começando aqui o nosso estudo, a gente vai dar sequência na terceira parte do nosso livro dos espíritos, aliás me dei só um instante que eu coloquei aqui a legenda errada eu peguei a de ontem, não a de hoje, só um instantinho se não, nós acabamos errando aqui na nossa definição agora sim nós vamos então entrar no nosso livro dos espíritos, parte terceira capítulo 10, lei de liberdade, a partir da questão 825 sobre liberdade natural, é o primeiro item que a gente vai estudar bom dia a todos antes de nós começarmos a tratar desse assunto, é importante a gente fazer uma recapitulação daquilo que nós estudamos no capítulo 8, lei do progresso quando nós fizemos aqui uma reflexão bastante interessante sobre esse aspecto filosófico da doutrina que filosofia nada mais é do que o exercício de pensar o exercício do raciocinar, do refletir sobre as diversas situações que envolvem nossa vida e dois filósofos importantes que foram estudados pelo próprio Kardec e nós percebemos isso exatamente pela argumentação que ele utilizou quando elaborou algumas questões aos espíritos quando ele falava, por exemplo, lá na questão na questão deixa eu ver aqui 776 quando pergunta o estado natural e a lei natural são a mesma coisa e depois também perguntando na questão 777 no estado natural, tendo menos necessidade o homem não sofre todas as atribulações que cria para si mesmo mesmo num estado mais adiantado que pensar da opinião dos que considerem esse estado como a mais perfeita felicidade terrena aqui nesse trecho que pensar da opinião dos que consideram esse estado ele se refere diretamente a Jean-Jacques Rousseau um filósofo do século XVIII que trazia exatamente essa teoria do estado natural como sendo um estado de felicidade plena do homem já que ele vive por si mesmo para si mesmo dependendo apenas daquilo que a natureza oferece para ele nada mais fora do que a natureza pode oferecer então ele se encontra num estado natural só que junto com Jean-Jacques Rousseau outros filósofos antes dele em especial Thomas Hobbes que nós estudamos que compartilhava da opinião de Kardec isso um século antes de Jean-Jacques Rousseau vou pôr o nome dos dois aqui na na área de texto para vocês Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau o Hobbes falava exatamente o contrário daquilo que Rousseau propunha para todos nós esses são nomes que provavelmente nós encontramos apenas no estudo da filosofia lá do iluminismo na revolução francesa na época da escola porque depois disso a gente não teve mais contato ou pelo menos a maioria de nós não teve contato com esses pensadores porque acabava fugindo um pouco do nosso campo de interesse mas a gente percebe que o estudo filosófico da doutrina espírita não tem como descartar a opinião desses pensadores já que a opinião kardeciana e a gente fala kardeciana porque era Kardec que elaborava o raciocínio e depois em cima desse raciocínio vinha as respostas dos espíritos aí já era a opinião dos espíritos propriamente dito nós voltamos então a tratar desses homens então filósofos como por exemplo Santo Agostinho não depois de desencarnado como sendo aquele espírito orientador dos trabalhos de Kardec mas Santo Agostinho como teólogo católico lá também na sua época também trazia ideias que de certa forma influenciaram a opinião de Kardec e também da espiritualidade no entendimento dessa nossa relação com o mundo invisível então aqui o estado natural nós podemos chamar quando nós estudamos o capítulo 8 era também chamado de estado de natureza ou era o estado anterior aquilo que a gente chama de sociedade civil da convivência dos homens com os homens dentro de determinadas regras dentro de uma determinada estrutura alguns autores como a gente viu Thomas Hobbes assim como também John Luke falava que esse estado não era apenas uma questão de teoria uma construção teórica mas falava que era exatamente a condição do homem primitivo naquela condição em que o homem não tinha a sua razão desenvolvida não tinha a sua inteligência desenvolvida ele vivia apenas ele vivia apenas em função da sua sobrevivência e três pontos fundamentais nesse estado de natureza eram importantes para ele ele mesmo a sua alimentação e aquilo e no caso a parceira com quem ele vai se reproduzir ou o parceiro com quem vai se reproduzir fora isso não havia mais necessidade nenhuma conforme o homem vai entrando em contato com outros semelhantes e elaborando-se a estrutura mais complexa de sociedade ele já então começa a ter necessidades que até então ele não tinha e esse era um argumento de Rousseau que ele dizia o homem encontra a plena felicidade quando ele está nesse estado natural mais ou menos aquela imagem alegórica de Adão e Eva no paraíso ele tem tudo está tudo perfeito está tudo em ordem está tudo certo pronto ele se encontra num equilíbrio perfeito vai com Deus me bom dia como a própria definição de Rousseau então ele dizia para nós assim que a definição de natureza humana é o equilíbrio perfeito entre o que se quer e o que se tem sem ambições sem aflições simplesmente isso o homem natural é um ser de sensações somente então Rousseau defendia isso e ele dizia a partir do momento em que o homem começou a estabelecer uma relação mais complexa exatamente está tudo azul está tudo bonitinho e pronto a partir do momento em que ele começa a viver em sociedade já começa a disputa por territórios já começa a disputa por espaços esse é meu esse é seu e a gente então vai começar a entrar em conflito para poder disputar quem tem mais quem tem melhor aí ele sai daquela felicidade natural e começa então a entrar nas aflições do egoísmo nas aflições das ambições essa é a opinião de Rousseau no século XVIII antes dele no século XIX quando Thomas Hobbes trouxe a sua proposta ele falava exatamente o contrário o homem nesse estado natural nesse estado primitivo ele é praticamente um bicho e ele dizia assim que é o homem nesse estado é o homem o homem lobo devorando o homem nessa discussão de forças do instinto de sobrevivência dele e quando ele começou a viver numa sociedade mais organizada aí então ele começou a se civilizar começou a entrar num estado de equilíbrio então a gente vê assim que são dois pensamentos diferentes e quando Kardec lá na questão 777 levantou essa 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 posição quando ele dizia assim o que pensar da opinião dos que consideram esse estado como a mais perfeita felicidade terrena esse estado de ingenuidade de pureza de harmonia com a natureza e coisa e tal os espíritos responderam o que queres é a felicidade do bruto há pessoas que não compreendem a outra é ser feliz a maneira dos animais as crianças também não são mais felizes que os adultos e aí então mostrou claramente que esse estado natural é um estado em que precisava ser desenvolvido para o homem alcançar a felicidade verdadeira e não a felicidade do bruto se ele está naquela condição dele onde ele tem o que comer ele tem onde dormir e satisfazer as suas necessidades ele está feliz seria mais ou menos essa visão que a gente tem hoje do mundo se você tem o básico já é o suficiente é aquela felicidade como a gente já trouxe anteriormente relacionada com a satisfação das necessidades e das sensações mas o homem não conseguiu ainda elevar o seu pensamento elevar a sua razão para entender que a felicidade é uma conquista moral não é simplesmente uma satisfação de necessidades então é necessário que ele evolua na sua consciência nos seus valores para encontrar de fato a verdadeira felicidade e aí então evoluindo mais ainda o indivíduo alcança o estado de plenitude na condição de espírito e ali sim ele pode ser feliz verdadeiramente na comunhão plena com Deus desprendido de qualquer necessidade primitiva daquilo que seu corpo físico necessita então a gente percebe que essa evolução é uma necessidade o braço colocou é muito esquisito porque os animais já vivem em sociedade parece que ao passar para o hominal fica mais bestial eu acredito que não é porque as necessidades na verdade são mais complexas e quando a gente olha a sociedade animal a sociedade dos seres inferiores a nós dá a impressão de que tudo se vive em harmonia como eu já coloquei para vocês gosto dessa citação porque eu acho que é uma das reflexões muito interessantes para a gente poder embasar a nossa opinião deixa eu pegar aqui rapidamente só um instantinho está aqui um trecho eu sempre guardo esse trecho porque ele é tão bacana tão interessante o trecho do filme As Pontes de Madison com a Mary Streep e com Clint Eastwood um filme romântico que é bastante bem interessante de se assistir e numa dessas passagens o ator a personagem interpretada por Clint Eastwood é um fotógrafo do National Geographic e ele tem o trabalho dele é viajar pelo mundo tirando fotos e aí então na conversa com a personagem da Mary Streep ela pergunta qual foi o lugar mais interessante que você já conheceu no mundo e ele deu a seguinte resposta eu fiz questão de transcrever e salvar esse trecho porque ele traz para nós uma resposta a essa questão ele diz assim devo dizer que o lugar mais fascinante que já fui é a África porque é um outro mundo não apenas a cultura e as pessoas isso é ótimo mas é o ar é algo de tangível em tudo as cores do amanhecer ao pôr do sol a coabitação do homem com o animal a dos animais entre eles quem vai sobreviver e quem não não é possível julgar não há moralidade imposta apenas é como é não há nada parecido é um paraíso para os observadores então quando a gente olha a harmonia da natureza dos animais vivendo entre si deles sobrevivendo para nós na nossa visão poética na nossa visão romântica isso tudo é belo mas se nós analisarmos a forma como os animais sobrevivem o caos que é o tipo de vida que eles levam a gente percebe que essa felicidade animal na verdade ela não existe porque você está andando numa savana você não sabe se hoje você está vivo se amanhã você não vai estar como ser humano você já consegue fazer uma projeção de quanto tempo eu vou viver quais são as condições em que eu vou viver e tudo mais nos animais você simplesmente não sabe você sai para caçar não sabe se vai encontrar comida você não sabe se você vai ser a comida você não sabe que condições vai ser a sua vida simplesmente não se tem consciência então o homem primitivo muito semelhante a essa condição ele vive apenas em função dessas necessidades naturais que ele tem dessas necessidades mais básicas então há necessidade dele evoluir enquanto um ser consciente para buscar novas propostas existenciais dele entender quem sou eu de onde eu vim para onde eu vou qual o objetivo de eu me encontrar aqui então muito bem falando sobre esse estado natural de uma recapitulação do capítulo 8 mas por que nós tratamos desse assunto porque Kardec utilizou esse pensamento filosófico daquela época abordando sobre o estado natural sobre a igualdade natural e sobre a liberdade natural três conceitos que dizem respeito à existência humana começando pela sua forma mais pura e mais simples então do estado natural a gente viu é aquilo que ele precisa para sobreviver e pronto para alguns o homem se encontra num estado bastante bruto para outros ele se encontra num estado de felicidade deixa eu ver aqui mas o instinto de defesa é fazer com que eles vivessem o meio do tempo todo pois é para você ver que não existe felicidade animal ele estava sempre preocupado em sobreviver essa é a diferença agora hoje não hoje a gente já não tem que ter um instinto de defesa tão desenvolvido apenas alguns cuidados no relacionamento da sociedade mas você já consegue fazer planejamento o seu grau de consciência já te mostra uma condição diferente na igualdade natural o interessante é que no momento em que o ser humano vivia nesse estado de natureza nesse estado simples todos eram iguais naquele estado primitivo quando o homem começou a viver em sociedade surgiu a desigualdade até mesmo aqui nessa passagem do livro dos espíritos quando ele fala sobre a lei de igualdade que a gente já estudou inclusive fala sobre igualdade a desigualdade igualdade entre homem e mulher igualdade perante o túmulo tudo isso mostrando que somos nós que criamos essas problemáticas da existência humana e agora a gente entra na liberdade natural e essa questão da liberdade natural ela diz respeito também àquele estado se eu vivo numa condição em que eu não dependo de ninguém a não ser de mim mesmo e da própria natureza então eu tenho liberdade para fazer absolutamente tudo o que eu quiser desde que eu tenha condições para isso grande abraço bom dia meu amigo para a gente ter uma ideia num livro chamado discurso sobre a origem e fundamentos da desigualdade entre os homens de Jean-Jacques Rousseau esse pensador que a gente tem trabalhado ele diz o seguinte para nós que a definição da natureza humana é um equilíbrio perfeito entre o que se quer e o que se tem um pouco mais abaixo quando ele fala sobre liberdade natural ele diz assim que a liberdade natural ela se caracteriza por ações tomadas pelo indivíduo com o objetivo de satisfazer aos seus instintos isto é com o objetivo de satisfazer as suas necessidades o homem nesse estado de natureza desconsidera as consequências de suas ações para com os demais ou seja não tem a vontade e nem a obrigação de manter o vínculo nas relações sociais então naquele período de estado natural o homem vivia sozinho era ele por ele mesmo aquele vínculo familiar e instintivo se dava até um determinado período a partir dali ele simplesmente ganhava o mundo por ele mesmo ele saia caçando ele saia se protegendo saia matando sem nenhuma preocupação com as pessoas com quem ele tinha que se relacionar era a sua a sua condição naquele momento então a gente vê que quando a gente volta no tempo e a gente pega aqueles filmes que mostram os homens na pré-história que mostram os homens naquelas primeiras formas de sociedade bem rudimentar ainda a gente vê que cada um fazia o que quisesse não tinha lei não havia ética porque a gente lembra a diferença de ética e moral moral são os valores do próprio indivíduo ética é o comportamento dele dentro da sociedade então simplesmente não havia ética você não tinha aquela preocupação eu não posso matar aquela pessoa eu não posso fazer isso por exemplo a gente lembra hoje nesse debate que nós estamos acompanhando no Supremo Tribunal Federal sobre a interrupção da gravidez para bebês para fetos que são anencefalos a sociedade hoje se incomoda com isso porque existe uma ética geral uma ética que rege o nosso comportamento na convivência de um com o outro naquele período simplesmente não existia essa preocupação você vivia em função daquilo que você precisa se você sofre uma ameaça qualquer atitude que você tenha para terminar com essa ameaça era válida quando você começa a viver em sociedade quer dizer eu tenho eu tenho exatamente um comportamento de coletividade Balck exatamente então quando o homem começa a viver em coletividade ele já começa a se encontrar num estado mais complexo não apenas da sua forma de viver mas os seus valores e a sua forma de pensar também começa a se modificar Brasco colocou nos Estados Unidos agora eles analisam um chimpanzé apartando a briga sem tomar partido pois é exatamente a gente vê como são as coisas começam a adquirir um certo comportamento que até eles começam já a se organizar nessa convivência social continua Rousseau para nós outra característica da liberdade natural é a sua total liberdade desde que tenha forças para colocar em prática obtendo as satisfações de suas necessidades moldando a natureza então olha só o homem tem liberdade para fazer o que ele quiser desde que ele tenha condições para fazer isso desde que ele tenha forças para colocá-la em prática então a única limitação do homem nessa condição primitiva é a sua própria capacidade já no nosso caso como seres vivendo em sociedade seres gregários vivendo em uma agregação nós não temos liberdade para agirmos como quisermos porque a própria lei que nós elaboramos que nós instituímos diz que nós temos direitos isso diz respeito a minha liberdade mas nós temos deveres que diz respeito a liberdade do outro daí então que nós percebemos que nós somos regidos modifica-se o tipo de lei que a gente vai perceber um pouco mais para frente daquilo que é uma lei natural para uma lei civil por uma lei social aliás a liberdade natural por uma liberdade social então a gente modifica o nosso modo de liberdade ainda para garantir a nossa satisfação pessoal mas agora vivendo dentro de uma coletividade um trecho do livro para a gente entender o homem realmente livre faz tudo o que lhe agrada e convém basta apenas deter dos seus meios basta apenas deter os meios e adquirir força suficiente para realizar os seus desejos essa então a liberdade natural que Kardec traz exatamente nesse primeiro capítulo podemos perceber que não é coincidência dele falar de estado natural de liberdade natural quando nós temos pensadores que viveram um ou dois séculos antes deles dele que analisaram exatamente essa questão Rousseau falava de liberdade natural Rousseau falava de estado natural e Kardec trouxe dois itens do capítulo do livro dos espíritos falando exatamente com o mesmo nome essa é a questão que a gente observa e continua analisando aqui Rousseau mais uma vez porque embora ele defenda que o estado natural é a forma do homem ser feliz ele percebe que a liberdade natural precisa se modificar exatamente por essa evolução do homem vivendo em sociedade ele diz assim ao perder uma disputa com os outros indivíduos o sujeito não consegue exercer a sua liberdade uma vez que a liberdade nesse estágio se estabelece a partir da correlação de forças entre os indivíduos podemos ver por exemplo eu pego um carro na rua e saio dirigindo eu tenho liberdade para fazer aquilo que eu quero moralmente eu sei que não porque eu tenho que respeitar o outro carro que passa do meu lado que vem querendo que vem querendo usufruir da mesma via que eu mas na prática a gente percebe que se eu fizer o que eu quiser eu caio na destruição eu entro no caos porque aí eu vou provocar um acidente eu coloco a minha vida em risco coloco a vida em risco do outro eu não posso andar na velocidade que eu quero então quando eu começo a viver em comunidade a minha forma de liberdade já se transforma a liberdade natural não há regras instituições ou costumes que se sobrepõem às vontades individuais para a manutenção do bem coletivo isso porque o homem no estado natural não tem porque se preocupar com o bem coletivo porque ele é um ser individual ele não é um ser coletivo ele não depende da coletividade para sobreviver contudo na concepção de Rousseau o homem selvagem viveria isolado e por isso não faz sentido pensar num bem coletivo também não haveria tendência ao conflito entre os indivíduos isolados quando se encontrassem pois os seus limites pois os seus simples desejos que são as suas necessidades seriam satisfeitas com pouco esforço devido a relação de comunhão com a natureza a gente vê assim por exemplo na natureza dos animais por que que eles por que que os leões por exemplo não saem se matando depois de estarem com a barriga cheia quer dizer eles comem se alimentam deitam ali garbosamente embaixo de uma árvore pegando uma sombra e dormem por que que eles não saem matando os seus adversários por que que os animais quando estão ali alimentados as gazelas passam do lado dos leões sem preocupação se elas vão ser atacadas ou não por que a simples necessidade que ele tinha foi satisfeita daí mostra pra nós então que o homem nesse estado primitivo não tem a preocupação de coletividade por que ele vive isoladamente e mesmo nesse isolamento ele consegue se satisfazer tranquilamente Júnior colocou por isso a necessidade de leis e regras na sociedade exato por que quando a gente começa a viver em comunidade todos tem direito à liberdade e quando todos tem direito à liberdade surgem também os deveres de respeito à liberdade alheia daí então as leis que foram criadas mas a gente lembra sempre que essas leis elas foram evoluindo quando se fala lei do progresso que nós estudamos a gente lembra que as leis foram evoluindo conforme o homem foi adquirindo consciência porque a gente pegar a constituição hoje que nós temos que fala sobre direitos de expressão direito de religião direito disso direito daquilo se nós voltarmos cinco séculos no tempo não era bem assim basta a gente lembrar a noite de São Bartolomeu no século XVI no século XV século XVI que a gente vai perceber que os católicos tinham direitos os protestantes não tanto que houve aquele massacre mais de 3 mil pessoas morreram num único dia naquele conflito religioso onde eles achavam que esse tem mais direito do que o outro vamos continuar aqui pra gente poder acompanhar o isolamento entre os indivíduos só era quebrado para fins de reprodução pois sendo autossuficiente não tinha outra necessidade para viver em agrupamentos humanos foi a partir do isolamento que o homem adquiriu qualidades com o amor como o amor a si mesmo e a piedade vale ressaltar que para Rousseau o homem se completa com a natureza portanto não há um estado a ser superado como Luke e Hobbes acreditavam Rousseau em o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens afirma que a maioria de nossos males é obra nossa e os teríamos evitado quase todos conservando a maneira de viver simples uniforme e solitária que nos era prescrita pela natureza olha o pensamento de Rousseau se o homem ficasse vivendo isolado como ele vivia antigamente a gente não teria problema problema de conflitos problemas de guerra cada um vivendo no seu canto e pronto só que estudando a doutrina da forma como nós estudamos nós conseguimos ter uma compreensão diferente porque a vida em comunidade faz parte da natureza humana o seu estado natural ele pode buscar o isolamento mas na sua consciência ele tem a necessidade de viver em comunidade para que ele possa se desenvolver daí então que naturalmente os indivíduos começaram a sair desse estado de isolamento os seus instintos começaram a valorizar a família e as famílias começaram a se proteger e a se ajudar daí então que hoje nós temos uma estrutura social extremamente complexa mas que naquele passado era uma família vivendo com outra com uma casa próxima a outra se ajudando trocando ali favores e gentilezas até que começaram a formar as primeiras vilas as primeiras cidades e depois as primeiras nações tudo isso foi o que? consequência dessa lei do progresso a transição do estado de natureza para o estado civil ou seja daquele estado de isolamento do homem para a vida em comunidade vamos lá ver o que o Rousseau pensava naquela época a transição do estado de natureza para a ordem civil transforma a liberdade do sujeito ocorrendo durante um período de guerra de todos contra todos que se iniciou com o estabelecimento da propriedade privada e a ausência de instituições políticas e de regras que impedissem a exploração entre as pessoas quando se falava em guerra de todos contra todos a gente lembra assim olha vamos viver em comunidade mas quem manda aqui sou eu vocês obedecem tudo bem é claro que vocês vão dizer mas peraí por que eu não posso mandar tem que ser você por que você tem que viver naquela parte mais alta do terreno que é a parte mais bonita e eu tenho que ficar aqui embaixo pegando o resto do que a natureza me oferece por que o seu campo tem que ser mais fértil do que o meu então naquele momento em que eles começaram a viver em comunidade surgiu essa guerra de todos contra todos aquele ajuste que a gente hoje ainda observa quando as nações entram em conflito das guerras e tudo mais aquilo acontecia das formas mais simples aquele ajuste inicial aquele equilíbrio inicial era necessário ser buscado para que o homem crescesse para que o homem progredisse e aí então naquele início quando não havia aquela quando começou o estabelecimento da propriedade privada e não havia uma instituição uma instituição que regulamentasse aquele tipo de propriedade começou então a surgir esses conflitos não havia cidadania nesse período pré-social no período existente antes do contrato social que se caracterizava por uma vida comum de disputas pela propriedade e pela riqueza esse nome contrato social a gente vai ver um pouquinho mais à frente de novo era o título de um livro de Rousseau que falava exatamente isso nós aqui hoje nesse momento agora conversando e entendendo nós vivemos sob um contrato social qual é o contrato eu respeito o seu direito ou vocês respeitam o meu direito eu estou aqui falando ao microfone vocês estão me ouvindo por que que vocês não simplesmente tomam o microfone e começam a falar porque existe aqui um contrato social de entendimento onde a gente estabeleceu uma certa regra de conduta onde todos tem liberdade mas ao mesmo tempo todos tem deveres então nós já conseguimos estabelecer essa regra para essa vivência em sociedade e foi necessário muito trabalho dá a impressão de que é simples você se sentar num ambiente exatamente essa disciplina que nós criamos dá a impressão de que assim não, basta você ter educação que tudo fica certo você respeita seu colega de trabalho você respeita as pessoas da sua família você respeita as pessoas com quem você convive e pronto só que no passado essa disciplina ela foi criada às custas de muito sacrifício hoje nós pegamos a coisa pronta essa educação básica que a gente tem por favor com licença bom dia boa tarde boa noite até logo essas palavras simples que pra nós hoje ah, mas isso é uma coisa comum que todo mundo faz todo mundo faz hoje mas naquela época não era assim não havia nessa fase pré-social essa questão de cidadania de contrato social era algo que não se conhecia Deus sabe como era naquela época a gente não tem ideia e mesmo assim tem a ver moderação mas a gente fala né Junior essa moderação é necessária porque sempre aparece um desavisado no meio do caminho que não entendeu ainda o espírito da coisa mas via de regra a gente tem pelo menos esse respeito geral vamos lá então para evitar as desigualdades porque começou a surgir desigualdade porque a igualdade natural significava todos são criados simples todos são criados ignorantes olha que interessante a resposta dos espíritos o espírito é criado simples e ignorante o que significa isso o seu estado natural a gente já começa a conciliar aquilo que nós estudamos na doutrina com aquilo que a própria filosofia trouxe para nós como conclusão como é que era a vida de um homem primitivo ele era simples porque ele não dependia de nada de complexo e ele era ignorante porque ele não entendia a complexidade dos relacionamentos ou mesmo da sua própria existência por isso que fala o espírito foi criado simples e ignorante porque assim era o estado primitivo desse indivíduo assim era o seu estado natural a gente lembra que quando estudou quando foi estudado sobre esse estado natural nós falamos assim como é que você fala de uma de uma de uma de um alimento no seu estado natural e aquilo que você tira do pé você tirou uma maçã comeu a maçã a maçã no seu estado natural mas eu quero fazer uma torta de maçã aí eu vou ter que pegar essa maçã lavar processá-la cozinhá-la etc e tal ela já saiu do seu estado natural e já entrou num estado de transformação o pão o pão não é natural mas o trigo é o homem no seu estado natural e o homem no seu estado transformado a gente vê exatamente isso fazendo uma comparação entre aquilo que ele era inicialmente e naquilo que ele se transformou e continua o texto para nós aqui para evitar as desigualdades advindas da propriedade privada e do poder que devido a elas pessoas que são os ricos proprietários passaram a exercer sobre outras pessoas que são os pequenos proprietários e os despossuídos é firmado o contrato social na transição para a vida em sociedade Rousseau é claro em escrever que o que o homem perde pelo contrato social é a liberdade natural e um direito ilimitado a tudo quanto aventura e pode alcançar o que ele ganha é a liberdade civil e a propriedade de tudo que possui olha só a diferença que tem nesse livro tão interessante de Rousseau ele coloca que ele perde a sua liberdade natural para fazer o que absolutamente quer mas ele ganha a liberdade civil sendo respeitado no ambiente onde ele se encontra daí então ele tem direito a propriedade de tudo que ele possui assim é hoje bom dia maninho bom dia pessoal que chegou assim é no que a gente vê hoje se por acaso eu estou com meu carro na rua tirando a violência urbana tirando o desequilíbrio social que nós temos hoje aquele carro é meu eu tenho eu paguei por ele eu tenho documento por ele e a legislação do ambiente onde eu vivo reconhece esse meu direito de propriedade quando eu saio de uma loja eu pago e recebo uma nota fiscal eu sei que aquele objeto que eu comprei ele me pertence ninguém vai sair me acusando de eu ter tomado sem ter direito e isso diz o que a liberdade civil interessante a gente ver isso parece que é tão simples quando você entra numa loja e compra alguma coisa e sai é uma coisa absolutamente natural não é natural não ela é uma consequência de uma organização social que nós desenvolvemos com o passar do tempo vamos em frente essa perda da liberdade natural representa não apenas o desenvolvimento de faculdades racionais e emocionais do indivíduo como também abre os precedentes para toda a violação da liberdade da segurança e da igualdade entre os sujeitos da coletividade começa a mostrar também aqui pra nós a complexidade dessa relação que essa desigualdade provoca um desequilíbrio que até hoje a gente vive aqueles que tem mais aqueles que tem menos e muitas vezes o próprio o próprio socialismo que era uma nova forma da gente viver em sociedade era uma proposta para poder retomar essa igualdade que se perdeu com a liberdade que cada um tem de conquistar suas próprias propriedades ou seja eu tenho o direito a ter aquilo que eu quero e se eu ganho mais o problema é meu se você ganha menos o problema é seu o socialismo visava anteriormente pelo menos na sua teoria inicial restabelecer esse equilíbrio todos tendo a mesma coisa todos tendo direito às mesmas coisas mas infelizmente acabou caindo na ganância humana porque não adianta a gente estabelecer uma regra de conduta social ou um sistema econômico que seja perfeito como os homens imperfeitos não adianta eu querer dizer que todos são iguais perante a lei quando eu me considero superior aos demais e foi aí que trouxe o equívoco desse sistema que inicialmente visava uma vida equilibrada para as pessoas todo mundo come igual todo mundo mora igual todo mundo veste igual e todo mundo trabalha igual muito bem só que o homem espiritualmente ele tem as suas ambições daí então a gente percebeu que os próprios líderes do socialismo acabaram caindo na fraqueza de subjugar as pessoas que estavam ali sob seu comando daí então vieram os assassinatos a gente não faz ideia quantas pessoas morreram foram assassinadas por exemplo na época da União Soviética das pessoas que eram contra o governo então significa que nós tentamos estabelecer leis perfeitas para serem exercidas por homens imperfeitos daí então a coisa caiu no desequilíbrio acima existe uma justiça divina que é exatamente aquilo que faz com que o homem vá despertando continua aqui para nós as principais decorrências do estabelecimento da vida comunitária segundo Rousseau se dão tanto no desenvolvimento da consciência da afetividade dos desejos de cada indivíduo quanto nas organizações e ações que se impõem aos sujeitos com o advento da vida em sociedade no que tange ao indivíduo a sua forma de viver é alterada quando a vida coletiva potencializa suas capacidades intelectuais olha só então ele começa a se desenvolver na sua consciência na sua afetividade e nos seus desejos ele se desenvolve vivendo em comunidade olha a lei do progresso mostrando que isoladamente ele não teria condição de desenvolver sua consciência para que ele tem que raciocinar se ele vive sozinho quando ele vive em comunidade ele já começa a pensar de um modo diferente porque ele influencia ao mesmo tempo que ele é influenciado pelo seu semelhante por isso então a determinação divina colocando para nós uma lei divina uma lei natural a gente retoma a lei natural dizendo que o homem naturalmente vai buscar o seu semelhante para poder viver o Zeca lembrou para nós aqui que ainda passa isso na China a gente vê exatamente aquele despotismo que existe na China mostra exatamente isso um regime ditatorial onde uma pessoa detém poder absoluto sobre os demais isso mostra que não existe nada de natural isso mostra uma desigualdade absurda porque ao mesmo tempo que ele foi colocado para governar aquele país com o passar do tempo ele criou leis próprias ou situações próprias que pudessem se beneficiar então ele se tornou na verdade um ditador e um ditador quebra completamente esse regime da lei natural então nós temos na China em Cuba e outras nações que tem esse regime ditatorial que compromete exatamente o desenvolvimento da sociedade de uma forma equilibrada o Baal colocou a consciência nos traz o esmeril da vida tão necessário ao nosso desenvolvimento espiritual o indivíduo desenvolve a sua razão para desenvolver depois os seus valores os espíritos já disseram isso olha só mais uma conexão que a gente faz com esse raciocínio filosófico com aquilo que os espíritos trazem eu me desenvolvo intelectualmente a minha consciência a minha afetividade os meus desejos através de uma relação social consequentemente vou me desenvolvendo também espiritualmente através dos meus valores continua para nós aqui para Rousseau isso ocorre tanto como causa como como efeito do contrato social os indivíduos tem de ter uma consciência e um amor não apenas a si como outrora como também devem pensar nas consequências de seus atos em relação a outros indivíduos e reconhecer a necessidade da consciência da convivência com esses outros indivíduos então a gente vê a beleza que é você começa a viver em sociedade e começa a desenvolver um novo potencial o potencial de viver nessa relação comunitária em suma o que aparece no contrato social como pensamento racional moral diz respeito às capacidades de compreensão olha só o que o homem desenvolve nessa vida de relacionamento capacidade de compreensão que é o seu a sua capacidade sensorial e lógica a sua capacidade de formulação racional ele começa a desenvolver o seu intelecto e começa a desenvolver economia sistemas administrativos sistema legislativo o seu sistema judiciário tudo isso por que? porque o homem desenvolvendo a sua inteligência ele foi compreendendo que viver em comunidade necessitava de uma estrutura diferente eu tenho assim umas fantasias de vez em quando quando eu assisto a alguns filmes principalmente de idade média quando a gente vê assim aqueles castelos aqueles reis que não são tão inteligentes aqueles reis que são gananciosos e tudo mais e eu ficava pensando assim no tempo viajando nessas fantasias como seria se eu pudesse viajar no tempo vivendo naquela época com a cabeça que eu tenho hoje a primeira coisa que eu faria era eu vou primeiro organizar o meu reino eu vou criar ministérios ministério da agricultura para poder desenvolver a agricultura naquele meu reino ministério da economia e da indústria ainda que seja uma indústria primitiva artesanal o ministério da educação para criar centros intelectuais para poder desenvolver o meu reino ministério disso ministério daquilo e elevar as concepções que nós temos hoje para aquela época levaria o ministério da justiça chamaria as mentes brilhantes do meu reino para me ajudar a criar leis que pudesse beneficiar aquela minha comunidade eu seria o rei mais perfeito do mundo naquela época porque eu levaria o conhecimento que eu tenho hoje de uma estrutura social organizada para uma época em que não havia essa organização claro que eu poderia quebrar a cara porque a gente cairia exatamente naquilo não adianta eu levar uma forma de governo bem estruturada uma forma de vida social bem estruturada para uma sociedade que não alcançou ainda esse desenvolvimento seria mais ou menos se eu levasse hoje a doutrina espírita para a época de Jesus simplesmente não seria aceita porque a consciência daquelas pessoas não se desenvolveu suficientemente para poder entender aquilo que eu estou propondo então eu vou levar toda essa estrutura que eu pensei hoje olha que interessante eu vou organizar meu reino eu vou colocar leis mais amenas isso e aquilo tudo mas a pergunta é as pessoas que viveriam naquele meu reino seriam capazes de entender aquilo que eu estou propondo aí a gente entra num outro pensador interessante chamado Voltaire Voltaire pensava o que? ele desencarnou um pouquinho antes da revolução francesa em 1789 e Voltaire falava o seguinte a gente conhece vai anotando aí Zeca quem sabe no futuro a gente coloca o seguinte Voltaire colocava o seguinte naquele seu pensamento que todos nós conhecemos os fins justificam os meios o que significava isso? que ele dizia o seguinte olha a ilusão que você vai cair hein Zeca presta atenção agora na conclusão do raciocínio pra você não pensar que eu estou vendendo gato por lebre vivendo naquela época ele dizia o seguinte ele até aceitava que a sociedade especialmente a sociedade mais esclarecida tinha o direito de escolher o seu governante muito bem os homens se juntavam faziam uma proposta vamos escolher quem vai ser o nosso líder beleza mas Voltaire colocava também mas se uma sociedade não tivesse alcançado esse grau de entendimento esse grau de desenvolvimento intelectual era necessário um governante absolutista quem eram os absolutistas? eram os reis que tinham poderes absolutos nas mãos eles poderiam fazer o que quisessem com relação a leis com relação a administração com qualquer coisa então na verdade se por acaso nós vivêssemos num reino que fosse completamente desorganizado não adianta eu querer criar leis bonitinhas legisladores perguntar a opinião deles eles simplesmente não conseguiriam fazer não necessariamente Zeca não são necessariamente os ditadores mas os absolutistas são reis e muitas vezes reis bastante inteligentes que conseguiam colocar ordem numa nação num reino que não tinha organização porque se você não tivesse mão forte vamos dizer assim viraria uma bagunça vivaria o caos porque as pessoas viviam ainda naquela condição meio de o que interessa é sobrevivência não importa como aí então se você não coloca alguém que tem pulso forte para colocar aquilo em ordem vai virar uma bagunça daí então que Voltaire colocava os fins justificam os meios quais eram os fins propostos por Voltaire a organização de um reino o equilíbrio entre a sociedade quais eram os meios qualquer um que fosse necessário daí então o absolutismo poxa vida mas ele vai executar aquelas pessoas se a execução for o melhor meio de manter a sociedade organizada que ela seja então uma lei então voltando para aquela minha fantasia eu voltava nesse reino e fazia essa proposta do reino perfeito e de repente eu pegava uma sociedade completamente tumultuada bastaria pouco tempo para que eu fosse levado por esses mesmos súditos para a guilhotina porque eles diriam você é um governante que não presta porque essa sua fantasia de fazer com que a coisa funcionasse dessa forma não serve para essa época então tudo no tempo certo tudo no tempo preciso então as coisas vão se desenvolvendo conforme foi colocado aqui por Rousseau que nós vamos desenvolvendo esse nosso potencial de compreensão de formulação racional de ação individual e coletiva de comunicação entre sujeitos entre as pessoas que exercem essas faculdades para manter uma ordem civil então a sociedade vai se desenvolvendo para poder para poder alcançar esse estado de equilíbrio mas enquanto não há o equilíbrio há sistemas de governos específicos para fazer com que elas mantenham em ordem o Brás colocou achei engraçado a história de nosso lar colônia e conflitos narrado ali no sistema de governo é importante lembrar Brás quando a gente fala porque nosso lar a forma como ele é mostrado no cinema ou a forma como ele é relatado no livro traz ali algumas controvérsias mas é importante a gente lembrar que no mundo espiritual independente da estrutura que você encontre a estrutura material que você encontre dependendo do pensamento de cada um dependendo da conclusão de cada um é importante lembrar que os espíritos vivem numa sociedade organizada esse é que é o mais importante não importa se você vive numa casinha amarela não importa se você vive num hospital não importa se você vive num espaço o importante é que existe uma organização social no mundo espiritual vai com Deus Zeca bom dia basta a gente ver por exemplo que existe uma hierarquia não uma hierarquia ditatorial mas uma hierarquia moral onde aqueles espíritos mais avançados organizam e coordenam o trabalho daqueles que são inferiores daqueles que estão ainda no estado de desenvolvimento quando nós desencarnarmos nós vamos fazer parte de uma estrutura social no mundo espiritual onde nós vamos saber quem são aqueles que são os nossos mentores quem são aqueles que vão direcionar o nosso desenvolvimento quem são aqueles que vão estabelecer limites nas nossas ações então na verdade a gente mostra o que? uma organização social também no mundo espiritual porque os espíritos alcançaram essa condição deixa eu ver aqui o Brás colocou hierarquia moral bem lembrado é o que vale porque hoje nós estamos alcançando o que? é a hierarquia intelectual porque ainda é essa nossa parte primitiva e com o passar do tempo a gente vai alcançar uma hierarquia moral mas por enquanto é intelectual quem pode mais faz mais primeiro era a força a força dos ditadores hoje a sociedade tem muito poucos ditadores mas ainda tem esses resquícios do passado então primeiro é a força depois é a inteligência depois é a moralidade a nossa sociedade ainda vive nessa fase de transição da força para o intelecto para a inteligência mas e o futuro quando nós tivermos ali o mundo de regeneração o mundo de regeneração a gente vai colocar as pessoas moralizadas para poder coordenar o nosso trabalho não aquelas que são inteligentes porque a inteligência hoje ainda ela é manipulável eu sou inteligente mas a minha inteligência vai fazer com que vocês sejam enganados a gente não pode dizer por exemplo que alguém que ocupa uma posição de governante de um país de uma cidade de um estado não é uma pessoa inteligente uma pessoa burra não chega até lá quando a gente fala de Adolf Hitler uma das pessoas mais inteligentes que já viveram no nosso planeta só que a inteligência dele voltada é para o seu próprio egoísmo então qualquer pessoa um deputado um legislador um juiz um governante seja lá como for são pessoas inteligentes não podemos negar o empresário que constitui uma empresa é uma pessoa inteligente então a gente vê assim que aqueles que alcançam postos de poder postos de comando são pessoas inteligentes só que o que falta para nós é exatamente isso é essa questão de nós desenvolvermos o que? os nossos valores porque a inteligência sustentada por valores somadas nós chegamos à sabedoria que é aquilo que o Boca colocou agora então os sábios serão os governantes e não simplesmente os mais fortes ou os mais inteligentes a gente vê isso muito nas nas sociedades indígenas quem são os pajés quem são aqueles que fazem parte do conselho administrativo de uma aldeia são os mais sábios só que é uma sabedoria ainda limitada uma sabedoria ainda restrita para aquela condição de vida deles hoje a nossa sociedade tira as pessoas que são mais experientes porque elas são velhas demais para governar nessas sociedades indígenas os mais velhos são os mais sábios e são eles que tomam decisões e são respeitados por todos essa que é a parte interessante então precisamos desenvolver valores para somarmos com essa nossa inteligência para alcançarmos essa sabedoria e é aí então que vai modificar as coisas que é isso que vai modificar as coisas vamos aqui para a gente correr para voltarmos agora para o livro dos espíritos para a gente poder concluir aqui então a própria ordem civil seria inviável se os sujeitos não possuíssem tais capacidades cognitivas e afetivas e assim não haveria como estabelecer o contrato social se os indivíduos permanecessem apenas centrados no amor próprio e agindo de forma irrestrita na satisfação de suas necessidades aquilo que nós colocamos agora ou seja o nosso raciocínio percebe que o raciocínio doutrinário que a gente vem estudando durante tanto tempo está completamente conectado com esse pensamento de Rousseau mais uma vez vamos acompanhar a ordem civil seria inviável se os sujeitos não possuíssem tais capacidades cognitivas e afetivas ou seja se ele não desenvolveu o seu intelecto e os seus valores não é possível você viver em uma ordem social se bem que nesse ponto o argumento rossiniano não é totalmente claro quanto as causas e os efeitos pois ao mesmo tempo em que é preciso que o homem abandone alguns dos seus instintos naturais e aprenda a limitar a sua liberdade em função da necessidade do outro somente a vida em sociedade permite o desenvolvimento de tais capacidades ele buscava a liberdade e a igualdade você se lembra do lema da revolução francesa igualdade liberdade e fraternidade Kardec fala muito sobre isso no livro obras póstumas tem um capítulo enorme que ele cita isso daí que ele faz uma análise do que a liberdade do que a igualdade do que a fraternidade então liberdade e igualdade leis naturais que regem a vida do ser humano fraternidade os valores que ele desenvolve nesse tipo de relação muito bem depois aqui fala sobre liberdade civil que não adianta aqui não tem necessidade da gente se aprofundar mas fala exatamente isso a liberdade do indivíduo dentro dessa estrutura que ele vivencia muito bem vamos lá então para o livro dos espíritos fizemos essa introdução para a gente poder entender que o estudo da filosofia é fundamental para entendermos o aspecto filosófico da doutrina espírita e vemos que Allan Kardec baseou o seu conhecimento filosófico da filosofia tradicional para poder desenvolver a filosofia espiritual poxa mas falar desses caras o que tem a ver tudo porque Kardec falava sobre eles ele só não citava nomes mas o pensamento desses homens direcionou o pensamento deles para entender a visão do mundo espiritual Bach colocou aqui a inteligência e o desenvolvimento do intelecto a sabedoria e o desenvolvimento da alma sem dúvida Junior colocou não dá mesmo para entender o porquê de se colocar de lado a experiência de vida das pessoas é aquela questão da força da impulsividade ainda né Junior quando a gente desenvolver um pouco mais a gente vai perceber que quanto mais maduro é um indivíduo muito mais ele tem a transmitir essa parte importante vamos lá então livro dos espíritos capítulo 10 lei de liberdade primeiro item liberdade natural Kardec coloca para nós questão 825 há posições no mundo em que o homem possa agabar-se de gozar de uma liberdade absoluta respondem os espíritos não porque vós todos necessitais uns dos outros os pequenos como os grandes então mostra que numa posição no mundo nós não temos como falar de liberdade absoluta a menos que nós voltássemos àquela condição primitiva de vivermos isolados quer dizer eu me isolei não dependo de ninguém dependo apenas de mim mesmo e daquilo que a natureza pode me oferecer eu tenho um buraco qualquer onde eu possa dormir me proteger eu tenho meu alimento tenho a minha água e posso satisfazer as minhas necessidades instintivas num relacionamento eventual num relacionamento casual digamos assim como se diz hoje na nossa sociedade fora isso eu não tenho mais necessidade de ninguém só que no mundo hoje como nós observamos já não existe mais condições do homem viver isoladamente até porque os nossos a nossa capacidade de sobrevivência num ambiente hostil é muito limitada peguemos por exemplo nós individualmente e coloquemos numa floresta como é que a gente vai sobreviver a gente vai olhar para o lado e vai perceber aquelas árvores enormes aqueles rios caudalosos olha para o chão cheio de insetos à noite aquele barulho a primeira coisa que eu faria era me dá o celular para eu ligar para o McDonald's por favor completamente errado a gente depende da nossa sobrevivência eu teria que caçar teria que cortar a carne teria que me virar teria que fazer acontecer e sem micro-ondas ainda por cima esse que é o detalhe você pode até matar um passarinho mas sem micro-ondas você vai ter que se virar ou comer ele cru ou fazer uma fogueira então quer dizer nós hoje não temos condições de viver naquela condição primitiva o nosso corpo se transformou a nossa forma de viver se transformou os nossos hábitos a nossa impulsividade porque naquela época você matar um animal era algo absolutamente natural hoje nós vivemos numa época em que você olha para um animal e você tem uma relação diferente com ele mesmo que seja um animal selvagem você olha e fala assim que coisa bonitinha aquele leão naquela época você pegava uma lança para matar o leão para comer porque você dependia daquilo então nós deixamos de ser primitivos como o Baal que lembrou e consequentemente nós modificamos a nossa forma de viver e isso significa o que? que nós já não conseguimos mais viver isoladamente nós temos uma dependência psíquica temos uma dependência intelectual do nosso semelhante nós precisamos das pessoas para sobreviver sozinhos nós não conseguimos mais questão 826 se bem que ainda não se bem que ainda não sei porque essa sociedade ainda é carnívora pelas suas próprias necessidades tudo por necessidade pode ser uma necessidade primitiva? sim pode ser e certamente ou é mas não adianta a gente querer fazer com que a natureza dê saltos tudo acontece no seu devido tempo a Inês colocou para nós o homem hoje já tem consciência de sua responsabilidade na luta de sua reforma íntima e da nossa reforma moral não sei ainda Inês ele até pode ter um grau de consciência mas a gente não pode dizer que todos nós temos essa mesma consciência quando a gente fala sobre reforma moral quando a gente fala sobre a evolução moral do ser humano nós falaremos sobre a extinção das leis porque se existem leis é porque nós ainda desrespeitamos os limites quando nós crescemos moralmente eu não vou precisar por exemplo de uma lei de trânsito dizendo pra mim que eu não devo ultrapassar tal velocidade numa via pública porque se eu estou desenvolvido moralmente eu sei obviamente que eu não posso fazer isso se por acaso eu estou dirigindo no meu carro e ele diz é proibido virar aqui por que ele está me avisando que é proibido virar ali porque eu sei que se eu virar ali eu vou causar algum tipo de acidente então nós não temos ainda a Sandra lembrou agora condições de tomar decisões sozinhas então nós precisamos o que? de uma regra de conduta e as regras existem e elas são cada vez mais rígidas conforme o nosso estado se encontra ainda mais primitivo conforme a gente evolui a gente vai quebrando essas regras havia leis no passado pra gente ter uma ideia que dizia assim vamos pensar numa lei bem antiga quando a gente falou sobre legislação a gente falou sobre isso no Brasil uma lei na nossa constituição que dizia um senhor deve tratar com respeito o seu escravo qual o sentido dessa lei hoje pra nós? primeiro que a gente não aceita que a escravidão exista mais no nosso país se existe algum tipo de escravidão é uma escravidão moral que é naturalmente um caso isolado que é punido pela lei mas a gente percebe o que? que não existe mais uma regulamentação pra gente poder lidar com os nossos escravos então essa lei foi abolida porque ela simplesmente não tem mais necessidade de existir entre nós porque nós já crescemos falava por exemplo que se você por acaso cometer uma infração você está sujeito ao enforcamento porque que não existe mais essa lei que fala do enforcamento porque nós não praticamos mais naturalmente esse tipo de conduta esse tipo de de ação aqui na nossa sociedade então são muitas leis que ficaram pra trás que foram caindo com o passar do tempo porque a nossa conduta já se tornou tão elevada com relação a ela que ela simplesmente deixou de existir daí então nós precisamos ainda de algumas regras sim precisamos mas com o passar do tempo a gente vai se transformando agora quanto tempo isso vai levar aquilo que eu falei pra vocês quando o homem deixar de ser egoísta quando ele deixar de ser orgulhoso quando ele deixar de ter conflitos aí então a gente vai se desenvolver de tal forma que nós não precisaremos mais de determinado tipo de regras a Vaninha colocou nós hoje não precisamos mais de uma placa indicando que é proibido jogar lixo no chão mas muitas pessoas ainda jogam lixo em qualquer lugar indiscriminadamente vai chegar uma hora em que todos terão essa consciência sim vai chegar uma hora em que você jogar lixo no chão vai ser tão constrangedor pra você mesmo que você não vai ter coragem de fazer então isso está se modificando sim está então tem muita coisa que precisa se ajustar vamos lá questão 826 qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta já falamos sobre isso qual é a condição em que o homem tem liberdade absoluta o homem no seu estado natural os espíritos respondem pra nós vai com Deus Sandra bom dia quando você fala de direito você fala de liberdade absoluta quando você fala de dever você já tem uma restrição dessa liberdade e esses deveres existem quando você tem a convivência com outra pessoa aquela frase popular que diz assim o seu direito termina onde começa o meu é exatamente isso a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro porque quando a minha liberdade interrompe a liberdade do outro eu já estou ultrapassando uma barreira e essa barreira vem exatamente daquela ordem social a Rua colocou esses que jogam são os que mais reclamam quando acontecem os alagamentos nas ruas é causa e efeito a gente vai aprendendo com os próprios erros a gente lembra que o universo conspira a nosso favor e nos dá uma certa didática para aprendermos com as próprias experiências é isso que a gente vai compreendendo com o passar do tempo questão 827 a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de se pertencer a si mesmo respondem os espíritos absolutamente pois esse é um direito que vem da natureza então nós temos certamente a nossa liberdade só que é uma liberdade que vai se transformando como a gente viu aqui no estudo de Rousseau quando ele fala sobre essa questão da liberdade natural sendo transformada numa liberdade civil mostra exatamente isso eu tenho eu continuo tendo o direito de fazer aquilo que eu quero a diferença é que convivendo em sociedade o meu direito já começa então a se tornar mais direcionado aquilo que eu posso fazer sem interferir na vida alheia então é uma transformação pela qual o nosso planeta o indivíduo vai passando questão 828 a gente vê que interessante depois da gente estudar sobre o Rousseau de tudo aquilo que ele fala ler essas questões do livro dos espíritos ficam repetitivas porque percebe claramente que tudo aquilo que Kardec fala e que os espíritos responderam já tinha sido desenvolvido por um filósofo no passado a gente simplesmente está reforçando com a visão doutrinária aquilo que filosoficamente já foi concluído já foi tido como concluído questão 828 como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o seu frequente despotismo no lar e com os seus subordinados ou seja o homem pensa que a liberdade é justa que a liberdade é natural mas dentro das suas relações íntimas ele se comporta diferente ele fala assim não porque a liberdade é natural todo mundo tem direito quando ele chega em casa e fala quem manda aqui sou eu já muda e Kardec como é que a gente vai conciliar essas opiniões com o comportamento que ele tem dentro do lar ou dentro de uma empresa respondeu os espíritos é que possuem a compreensão da lei natural mas em contrabalança mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo sabem o que devem fazer quando não transformam os seus princípios numa comédia bem calculada mas não o fazem ou seja ele sabe que tem que fazer mas ainda não consegue fazer porque os seus impulsos primitivos são mais fortes do que a sua razão todos nós gostaríamos que todos tivessem liberdade mas eu prefiro que a minha liberdade seja melhor do que a liberdade de vocês todo mundo tem liberdade de falar mas eu prefiro que a minha liberdade de falar seja melhor do que a de vocês por isso eu falo mais todos tem liberdade de andar na rua mas eu prefiro que a rua esteja livre para que eu possa andar então nós ainda temos esse egoísmo que é natural na nossa personalidade por que que é natural? porque a gente lembra que o homem no início da sua jornada evolutiva ele foi dotado de alguns atributos necessários para sua sobrevivência se naquela época nós não fôssemos agressivos egoístas e orgulhosos nós simplesmente não sobreviveríamos por que que eu tinha que ser egoísta? por que eu tinha que proteger aquilo que era meu e o que que era meu? a minha família a minha cria a minha prole a minha casa o meu alimento o meu rio os meus instrumentos as minhas armas a minha fome tudo aquilo que era meu eu dependia disso passados aí esses milhares de anos nessa evolução a gente veio modificando pois é o véio né vaidade, egoísmo, inveja e orgulho tá aí então um tri, uma triste sigla pra gente decorar então a gente vai fazendo o que? guardando esse tipo de comportamento no nosso inconsciente mas com o passar do tempo ele vai se dissipando a gente já não é egoísta como era no passado mas o nosso egoísmo ainda existe por que que o orgulho todo mundo fala que o orgulho ele é nocivo que o orgulho é destrutivo nós já conversamos sobre isso se não fosse pelo orgulho a gente não se desenvolveria eu tenho orgulho de ter um grupo de estudo como vocês a gente percebe mas peraí o orgulho então nesse sentido ele é positivo o orgulho o egoísmo tudo isso durante um certo tempo ele foi neutro foi o direcionamento que a gente deu que fez com que ele se tornasse nocivo com o passar do tempo a gente a vaidade por que que a vaidade é positiva? porque se não fosse vaidade eu andaria feito um mulambo na rua mas aí então o que que eu fiz? eu pensei bom eu preciso me cuidar eu preciso cortar meu cabelo eu preciso me vestir melhor eu preciso ter um asseio corporal isso tudo é a vaidade que faz se não fosse isso a gente veria assim andando igual igual homens das cavernas nos tempos atuais sem nenhum tipo de vaidade é necessário para todos nós vamos aqui então questão 828a a última questão para a gente estudar os princípios que professaram nesta vida lhes serão levados em conta e ou em conta em outra ou seja o estilo de vida que a gente tem hoje vai ser vai ter continuidade no mundo espiritual vai ter continuidade em outras existências respondem os espíritos quanto mais inteligência tenha o homem para compreender um princípio menos excusável ou seja menos desculpável será de não aplicar a si mesmo na verdade vos digo que o homem simples mas sincero está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que aparenta o que não é então mostra para nós que são os princípios aplicados na nossa vida que vão fazer a diferença não simplesmente a gente imaginar que basta eu achar ou ter vontade de ser que será o suficiente aqui então meus amigos fechamos pontualmente às 10 horas e 28 minutos aqui para concluir o nosso trabalho chegando à conclusão de que essa lei de liberdade para nós ela tem ali as responsabilidades quanto maior a responsabilidade maior a liberdade que o indivíduo tem por isso que hoje nós falamos de liberdade relacionado com livre-arbítrio poderíamos desenvolver um estudo somente sobre livre-arbítrio eu tenho liberdade de escolha eu tenho liberdade de decisão eu tenho liberdade de ação para aquilo que eu quiser só que eu também tenho responsabilidade daí então a gente percebe que essa nossa liberdade ela é restrita de acordo com a nossa capacidade de assumir a responsabilidade das consequências eu posso fazer o que eu quero muito bem mas você tem condições de assumir tudo aquilo que você faz de consequência se você não pode fazer então não faça daí mostra então que nós estamos num estado moral hoje um estado moral que nos mostra que a nossa liberdade embora ela exista o nosso livre-arbítrio embora exista ele é muito restrito eu não posso fazer tudo eu tenho uma limitação do meu corpo físico eu tenho uma limitação da sociedade eu tenho uma limitação dos meus medos das minhas emoções eu tenho uma limitação da minha programação reencarnatória por que que a gente diz que a programação reencarnatória interfere na minha liberdade eu posso ser rico simplesmente do jeito que eu quero não posso eu posso modificar completamente a minha vida do jeito que eu quero não posso eu estou restrito pela minha família pelos laços que me vinculam essa família vai com Deus Júnior bom dia eu estou restrito pela profissão que eu escolhi pela minha remuneração pelo local onde eu vivo então a gente percebe que nós estamos limitados numa série de situações que me conduzem apenas por um caminho bastante estreito mas conforme o espírito vai evoluindo e ele vai adquirindo consciência ele começa então a expandir cada vez mais essa liberdade porque ele já não corre o risco de errar quanto menos ele errar maior é a liberdade que ele tem quanto mais ele erra quanto mais é o risco dele errar menor é a sua liberdade de ação dá então lei de liberdade livre arbítrio o desenvolvimento do indivíduo dentro dessas características da sua evolução estamos crescendo vamos aguardar que esse crescimento esteja mais amplo muito bem meus amigos fisham the